Boa noite! Eu quero ouvir! Boa noite, galera do bem! Agora sim! Parabéns, Prefeita Normélia! Que festa linda! O clube está repleto de gente que quer o melhor para a Conceição do Jacuípe. A corrente do bem cresce a cada dia e já tomou conta da cidade. Nonó! Berimbau, quero agradecer por esta nova Berimbau. Aperta o play! Eu, Mirajóio, como empresário aqui nessa cidade, venho dando todo o meu apoio à Prefeita Normélia Corrêa por causa da seriedade que ela vem trabalhando no nosso município, que ela vem honrando com todos os compromissos, vem honrando com todos os funcionários públicos, pagando em dia aos funcionários e dando credibilidade aos funcionários no comércio. E apoio também o deputado da Prefeita, o Edson Pimenta. Estou apoiando ele por causa da Prefeita, pelo trabalho que ele vem aqui no município. Antes de se eleger, já vem fazendo trabalho no nosso município através da Prefeita. Então apoio Dilma e apoio também Rui Costa. Esses são meus candidatos. Estou aqui junto com a Prefeita. Eu, vereadora Celeste, estou apoiando com muito prazer os candidatos, Edson Pimenta e Adolfo Viana, candidatos esses, que é o candidato da nossa Prefeita Normélia, porque eu acho que é importante para o nosso município darmos apoio aos candidatos que estão com o governo, porque nós precisamos do melhor para o nosso município. Precisamos de representantes do nosso município, não em deputados que só aparecem aqui de quatro anos. Então é com muito prazer que eu, meus amigos, minha família, estamos todos apoiando os candidatos Adolfo Viana, meu querido Adolfo Viana e Edson Pimenta. Claro, meu apoio à Prefeita, pelo trabalho que vem demonstrado na cidade de Conceição de Aquipe, e com o apoio dos deputados, e que ela está apoiando, e eu estou com ela, com os deputados e no Ablo. Vamos lá, Prefeita! Nós estamos apoiando a nossa Prefeita Normélia pelo fato de ela ser uma pessoa de caráter, de personalidade, uma pessoa que tem demonstrado interesse pelas pessoas menos favorecidas na nossa cidade, tem investido no esporte, na saúde, na educação, na segurança, e é por isso que nós estamos dando total apoio à nossa Prefeita Normélia, juntamente com os seus deputados, para que juntos possamos transformar o Binimbal em uma cidade melhor. Eu quero aqui deixar, Normélia, a você, o meu apoio. Você sabe muito bem que desde o início da sua campanha estive presente com você, e não poderia agora deixar de estar de fora. Conte com o meu apoio, Normélia. Quero dizer a você, nesse momento, parabéns. Como um comerciante aqui dessa cidade, tenho aqui ficado grato, porque tenho visto que aumento de venda tem sido, e através dos clientes, sei que você é uma pessoa que está sendo cabível aqui nesta cidade. Muito obrigado. Meu nome é Eliana, quero agradecer a Normélia Corrêa pelos benefícios que ela vem fazendo na nossa cidade. Quero dizer que eu fui muito bem atendida, não só eu, como o meu pai lá no Hospital ACM, e eu estou apoiando os candidatos dela. Tanto a ela como os candidatos. Valeu, Normélia. Alô, minha galera massa do bem. Eu, Sérgio Barbosa, também voto Edson Pimenta e Adolfo Viana. Esses são os deputados da prefeita Normélia Corrêa. Esses realmente trabalham pelo nosso município. Não são esses deputados que aparecem em véspera de eleição, levam os votos e vão embora. Valeu, galera. Todo mundo votando, Edson Pimenta e Adolfo Viana, porque eu e minha família já votamos com a prefeita Normélia Corrêa. Grande beijo. Até dia 5 de outubro. Vamos para a vitória, galera. Existe uma frase popular que contra fatos não há argumentos. E devido a esse aspecto, é que hoje Normélia é uma realidade de concessão de Jacuípe e os candidatos dela a deputado estadual e federal merecem da população de concessão de Jacuípe o voto. Porque Normélia é que tem projetos para a concessão de Jacuípe. É costume os deputados estaduais, federais, virem a concessão de Jacuípe em busca de votos e só votarem daqui a quatro anos novamente. Já os candidatos de Normélia são diferentes. Eles já trouxeram recursos para a concessão de Jacuípe e hoje vêm pedir o voto. Então é reconhecido o trabalho dos dois deputados, Edson Pimenta e Adolfo Viana. E a população de concessão de Jacuípe, por sua vez, haverá também de reconhecer o trabalho que está sendo desenvolvido por Normélia. E com a ajuda desses dois deputados, um estadual e um federal, lógico que quem vai ganhar é a população de concessão de Jacuípe, que já vem recebendo benefícios desses dois deputados. E agora, eles dois representando o município, nós só temos a ganhar com isso. Estou dando apoio à Normélia e aos deputados de que Normélia está apoiando, porque tenho certeza de que é o melhor para a minha cidade. E que os deputados vão trazer muito apoio para ela e trazer algum benefício. Por isso que eu estou dando apoio a ele e a elas. Estou apoiando o governo, o amor por você, pois participei da reunião, onde se encontravam oito pessoas para decidir o candidato a prefeito da cidade. Onde, nessa reunião, nós escolhemos a prefeita Normélia, que nós achamos que seria o melhor município. Continuo apoiando ela, e hoje estou com o deputado Edson Pimenta e Adolfo Viana, porque acredito que, como Normélia, que é o melhor para o nosso município. Tenho um prazer imenso apoiar a prefeita Normélia em 2016. E como agora, por enquanto, vou apoiar os deputados dela, Federal e Estadual, com todo prazer, imenso, satisfação, porque eles dois são o melhor para a Mirimbal e para a Conselha de Acuípe. E trabalha, tem competência, e mostrou muito trabalho na comunidade de Conselha de Acuípe. E muito obrigado, pessoal. Conselha de Acuípe. Tchau, tchau. Eu, Pro Nirete, Vereadora Nirete, a minha família, meus amigos, estamos apoiando o candidato, os candidatos da prefeita Normélia, porque nós achamos melhor esses candidatos. Edson Pimenta, que tem feito muito pelo nosso município, até antes de ser votado, nós ficamos muito felizes com isso. E o candidato Adolfo Viana, meu amigo Adolfo Viana, também, que nós estamos apoiando com muita honra. Eu, Emanuel, aqui da Imobiliária Mansão dos Coqueiros, estamos apoiando os candidatos da prefeita Normélia, interessados em um bem-estar da nossa cidade, que convivemos, onde nascemos, e convivemos, que ela, junto com os deputados, possa trazer melhorias para a cidade, principalmente na segurança, na organização do trânsito, que ainda está meio bagunçado. Então, o nosso apoio é esse, para apoiar e para depois a gente poder cobrar. Estou apoiando o candidato da prefeita Normélia por motivo de ela estar no governo, ser a prefeita, então, o que é que eu acho? Unirmos todos em torno dela para ter um resto de mandato, que já estamos com um ano e meio, falta ainda dois e pouco, então, que ela conclua todos os objetivos dela. Sem o deputado, a gente sabe que não tem condição de chegar até lá. Por isso, eu estou dando todo o meu apoio à prefeita Normélia. Eu, vereador Jodilson Serqueira, me matriculei na política aos 18 anos, e fazendo parte de um grupo político, onde eu sigo este grupo até hoje. Fui eleito vereador pelo segundo mandato no Palanque, junto com a prefeita Normélia Corrêa. Apoio este governo sincero, um governo que vem trabalhando pelo desenvolvimento do município de Conceição do Jacuípe, vem trabalhando pela educação do município, a saúde do município de Conceição do Jacuípe, onde vem fazendo grandes benefícios para a população e o município de Conceição do Jacuípe. Seria injusto hoje eu estar fazendo oposição à prefeita Normélia Corrêa. Nós temos que trabalhar juntos e lutar pelo povo de Conceição do Jacuípe. Venho também, mais uma vez, falar em público que apoio os deputados que a prefeita Normélia Corrêa apoia, o deputado Adolfo Viana, o deputado estadual, sincero, um homem de trabalho, um homem que vem lutando para o desenvolvimento do município de Conceição do Jacuípe. Apoio para deputado federal, o deputado Edson Pimenta, que vem lutando e trabalhando para o bem-estar com a infraestrutura do município de Conceição do Jacuípe, onde já está provado que já chegou no município Patró, reta escavadeira, caçamba, pavimentação do bairro do Baldez. E por isso é uma das questões onde o vereador Jodilson está apoiando. Se não posso jamais estar contra a prefeita Normélia pelo apoio que vem dando as indicações feitas pelo vereador Jodilson e vou continuar lutando, apoiando o governo e apoiando o deputado estadual Adolfo Viana e o deputado federal Edson Pimenta. Quem nos fala é o vereador Israel Borges e eu gostaria de dizer a todos que eu apoio os candidatos a deputado da prefeita Normélia Corrêa, Edson Pimenta e Adolfo Viana por achar que eles vão trazer como já estão trazendo benefícios e ajudando a administração pública municipal para o desenvolvimento e o bem-estar da população do Conceição do Jacuípe. Agora a Birimbau tem uma nova prefeita, Prefeita Normélia. Essa sim mudou a cara de Conceição do Jacuípe. E quem quer ver Birimbau melhor tem que votar nos candidatos da prefeita Edson Pimenta e Adolfo Viana. Esse sim quer o melhor para a Conceição do Jacuípe. E firme nessa luta. Quem quer Birimbau melhor vota Edson Pimenta e Adolfo Viana. Obrigado Prefeita Normélia. Assim está melhor. É 45 450 Adolfo Viana é o cara pode crer. Valeu Donó. Alô Prefeita Normélia Pimenta Neles e o tomo junto. É 55 33 é 55 33 Pimenta Pimenta mais uma vez. Valeu minha prefeita Normélia Pimenta Neles é nóis. Alô galera cheguei chegando estou com Adolfo Viana um abraço Normélia estou com vocês junto e misturado meu irmão beijo para vocês Nonó é a prefeita mais popular da Bahia rum a vitória tchau 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 Tchau